Minha conexão com o Thay é uma, a conexão com o Guto é outra, a gente tem uma conexão de nós três, entendeu? Só que eu falei, tipo assim, eu falei agora pra Thay, falei assim, ah, nosso Trisal, eu vou ser IPAM. Porque realmente, a Thay é uma pessoa que eu tô apaixonada, que eu tô gostando, que ela é uma pessoa maravilhosa. Eu já tenho uma coisa com você, eu vi a conexão que vocês tiveram. Eu tive uma conexão com o Guto também, falei pra ela, falei assim, eu sou apaixonada por ele, eu tentaria uma coisa com ele. Mas assim, a gente não sabe como é lá fora, então eu queria sair daqui com tudo resolvido, entendeu? É, eu e a Vicky somos amigas, amigas coloridas e temos uma relação já de muito tempo. E por ter tido uma conexão com a Thay, sei que a Vicky também teve com a Thay, eu já quis entender qual que era o sentimento da Vicky, como que ela tá agindo nas conexões que ela teve também. Olha lá o casal. Eu acho que a gente foi tão presenteada aqui dentro, olha isso, olha essas conexões, a moral, Túlio. A gente vai até de verde com o Bina, sem querer. Ah, você tá vendo? Na hora que é amadurecer. Por que você tá sincera? Fala, mano. Não, é porque eu tava, tipo, antes de ter isso aqui, que eu sabia que a gente ia se encontrar. E daí eu pensei muito... É, eu pensei muito, assim, sabe, com o que ia acontecer, com o que ia ser, nosso papo, tudo junto. Também, também. E eu sei que tava, tipo, rolando umas tretas, que tava rolando ciúmes, assim, da parte dela, sabe? Eu achei melhor a gente ficar, tipo, com todo mundo como amigo, sabe? Mas eu tentei ser mais cautelosa ali, sabe? Não ficar de casalzinho com o Pedro, porque jamais vou querer magoar minha amiga, né? Cara, isso de ciúmes, só você vai falar melhor do que eu, porque eu não acho, entendeu? Você não acha que ela tem ciúmes? A Dani tá acontecendo. É, eu também acho isso, mas eu também conheço ela, sabe? E daí eu fico preocupada, tipo, assim, dela ficar magoada, tá ligado? O Pedro, eu acho que ele até poderia se dar melhor com a Dani, porque ele é mais calmo, ele é mais paciente. Só que eu acho que ele não tá muito aberto pra isso, pra conhecer mais a Dani. A Dani não demonstra que gosta de mim. A Dani demonstra que gosta de ficar comigo. Como eu vou ficar aberto pra uma pessoa que não demonstra que gosta de mim? Isso aqui virou minha melhor amiga, minha grande aliada. Você viu como ela passou aqui? Vi. Então ela tá ciúme de mim, dele, de todo mundo? Não, eu acho que é do Pedro. Isso aqui? Você tá maldosa, hein? Você para de palhaçada. Dá um beijo. Eu tô maldosa. Por que que eu tô maldosa? Não, deixa eu falar com ela? Não, achei, eu gosto. Eu não tenho coração de Pedro também, né, gente? Tipo, eu falei que gosto do menino, não faz nem um dia. Nem dois dias atrás, agora já, querendo na manhã, é uma das minhas melhores amigas. E ver dando um beijão no menino, e eu sei que o menino tá interessado por ela, é tipo, uma bola de neve. Então eu prefiro não ver. Ou fingir que eu não tô vendo, sei lá o quê. Amanhã vai dormir comigo. Foda-se esses homens. Você quer misturar? Não? Nossa, tá bom. Eu vou ter ninguém com você. Eu vou ter ninguém com você. Beijão de você e do Pedro, sua cara de pássaro. Ah, mas você pode falar, ele... Eu acho que ele daria, tipo assim, de físico e gato, eu acho ortudo. Mas de bondoso e que vai cuidar de você, é ele. É, eu fico... Entendeu? De cuidado, carinhoso, educação, lord, o cacete, é ele. Eu tô confusa. Depois com esse reencontro que a gente teve, eu fiquei muito confusa com tudo que tava acontecendo ali, sabe? Ela disse que recebe muito bem isso, mas eu ainda não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas. Ai, gente, mas por que a gente tá falando disso? Ai, nem sei. Tchau.